Primeiro, é uma satisfação muito grande, quando a gente obteve o resultado, saber que o Jamis foi aprovado na Universidade Federal de Tocantins, no curso Gestão de Cooperativas. Ele fez o Enem PPL, que é o Enem para Pessoas Privadas e Liberdade, que foi aplicado aqui dentro da unidade no dia 13 e 14 de dezembro. Foi escrito no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, e obteve esse êxito, teve uma boa nota, fez uma boa redação. E agora ele é uma pessoa que tem vínculo com a Universidade Federal de Tocantins. Então, assim, no momento que a gente vê tantas notícias a respeito do sistema prisional brasileiro, nós temos aqui no Tocantins, mais precisamente em Tocantinópolis, um recluso aprovado no vestibular na Universidade Federal, curso gratuito. É um exemplo de sucesso. Então, assim, a gente tem que dar publicidade aos bons exemplos, até porque tem outros presos aí que vão ver o exemplo do Jamis, e vai surtir um efeito pedagógico. A família dele está muito satisfeita, os amigos. Ele é um recluso que, um apenado, que sempre colaborou aqui com a gestão, trabalhando na unidade, na horta. É uma pessoa que aprendeu o ofício do artesanato, confecção de tapetes. Então, assim, é um cara que está hoje apto ao convívio social. Eu quero parabenizar ele aqui, porque o meu intuito é promover, a missão da nossa secretaria é promover a reintegração social. Lá na Lei de Execuções Penais fala que a execução penal, os objetivos, é a harmônica integração social do apenado. Porque o objetivo da pena não é só punir, mas também reintegrar a sociedade. Eu te desejo os parabéns, Jamis, e desejo sorte na sua nova empreitada, na sua vida, e que dê tudo certo para você concluir, e que você volte aqui informado e mostrar para todas as pessoas que você se superou, tá? E virou essa página ruim da sua vida e agora vai escrever nas páginas em branco que estão na sua vida uma bela história. Parabéns!